Quando as luzes se vão E as vozes silenciam E os aplausos que asaltam o meu eu Se for, eu estou aqui Quando a sala tão cheia e esvazia E os gritos de júbilo se for Quando todos se forem ao meu Senhor Eu, eu ainda estou aqui Pra te adorar Eu correrei E me lançar Em teus braços de amor Eu amo a tua presença, Senhor Não há ninguém como tu E nada vai me separar de ti Amado da minha alma Eu amo a tua presença, Senhor Não há outro como tu E nada vai me separar de ti Amado da minha alma Eu amo Amado da minha alma Amado da minha alma Eu amo a tua presença, Senhor Eu amo a tua presença, Senhor